Guys, mandaram um vídeo aqui que é o CBLOL, os últimos minutos de cada final, desde 2013 a 2024. Já chega tacando o like e vamos ver o que que sai disso aqui. Os últimos minutos de cada uma das finais do CBLOL. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra mais conteúdos como esse. Tamo junto. Não vai ser o suficiente pra... Cara, é o Muka Muriçoca, guys, jogando LOL isso aqui, véi. É o Muka Muriçoca? Deixa eu até achar um outro lugar aqui pra pôr a tela aqui. Pera aí, vamos ver esses players aqui quem são, mano. Ó, CNB, HyperX, Alox, ManaJJ, Takeshi, Denzel, eu acho o outro, e o Leco. Mano, essa época da CN Kombi era insano, véi. Sirtúdio, Venom, Kami, BRTT e o Sup. Expeon? Acho que é o Expeon, né? Ah, e esse aqui é o Mana, né? Tenta defender essa segunda torre. O Leco fica preso, foi pra cima dele, tomando muito dano, é explodido ali o jogador. Cara, vocês conseguem perceber da estrutura dos primeiros campi ali, galera? Será que o Mana tá com um fone pra ouvir e um fone tá aqui pra falar? Eu acho o outro. Por que ele tá com esse outro fone? Olha os bonecos, viado. Tenta fugir também e é explodido. Double kill já pro Kami. O time da PEN vai pra cima. O BRTT tenta matar o Dana Gorni dentro da base. As super... Engraçado, hein, mano? Era uma época onde os caras faziam elize top, véi. Nautilus Jungle. Teve uma época que ele voltou a ser viável, né? É Z, Blitz, Lissanda normal, tem Gragas Mid, Dukami, Vayne, Nami de boa, Malcai e Kennen. Até que tá ok, né? Boa comp aqui, gostei. Mas elize top. A situação tá muito complicada. Nautilus Jungle. Pra galera da CLB, o time da PEN vem vencer o jogo, vem detonando tudo. Não tem mais torre, o Nex tá pelado. Olha o Nex, sabe? Que é GG! Vitória do time da PEN! Alguém sabe onde foi esse primeiro campeonato? Não sei se o vídeo falou. O Olemo é memória em função, o Milon vai entrar, vai atordoar o cadinho utilizado, mas que chute sensacional do Sr. Túlio, serviu como desengage pro Milon. São Paulo, né? Desculpa, pro Olemo cá vivo. Ele ainda foi perseguido, vai passar a onda. O Suru pega aqui em cima dele. Eles vão atrás do Kami. Vai acabar morrendo. Vamos lá, vai empenar o Ponzoni. Ó, esse aqui, 2014, eu acho que era a época que os coreanos chegou, né? Eu acho que era a primeira vez os coreanos no Brasil. Esse Suno e o Ingrid, se eu não me engano, eram os Coreia, véi. Aí junto com o BRTT, Lupe e o Milon. De maço, hein, mano? De maço. By the way, esse aqui da Cade, hein, véi? Aí vem o MAPEN com o Láctea. O Láctea, ele é gringo, né não, galera? Tem o Láctea lá, o Menino do Sorriso, mas aí tem o gringo, o Sertúlio, o Kami, o Olé. O Olé também, é, era a época. O Láctea é o fogo, recebe o cadinho. Ó, o Mailin. O Láctea vai morrer, Tomoku. O Sertúlio entrou e não conseguiu matar. Faz o BRTT, fica com a kill. O Sertúlio volta, agora sim, matou o Malou e é triple kill. E podemos ter o campeão da Liga Brasileira, Tomoku. Si, ti, ti, é isso que vai acontecer. Cade Stars, 20... Mano, a sensação de que o MAP era maior também, não, véi? Será que o espaço aqui é o mesmo, véi? Estranho. Estranho. Época do Toboco e Tixinha também, né, galera? Vocês eram dos que digitavam no chat da transmissão o Tô Tixinha, coraçãozinho. Tinha o Tô Bixinha também, né? O campeão da Liga Brasileira de Gia! Eu já fui. 2014 segundos, bonitinho. Deixa eu ver nomes exóticos. Cara, Minerva jogava de AD Carry, ó, galera, pra quem não sabia. E olha a Jinx Django que ele lançou esses tempos recentes aí, né, mano? Ele já fazia ela AD Carry, mano. Dez anos atrás já tinha Jinx, véi? Dez anos atrás? Esse, cadê? É o Lep ali, né? De Lulu, Dana Garnett, Nose, KCNB, que era aquele mesmo time que nós já vimos. O Lep tenta ainda segurar o time. Revolta foi pra cima. Vão virando no dance. O Minerva recebe ultimamente da Lulu. Vai ser de Gia. Vai ser a última luta. Tão, o people, pode ir pro quadro. Penta. Penta. Vai pro Penta. Não consegue. O Lep tinha muita vida, mas a Cabu vai acabar com o jogo. Doido, o Dex sendo focado. A segunda também vai ser o time da Cabu. Dá o Penta, Dog. Campeão Brasileiro, 2014, volta a pouco, CNP, vice-campeão novamente. É só focar o Nexus, é só ir pro gente. Ó o barulho da torcida, Viana. Caralho, tanto que o LoL era grande, hein, guys. Vocês acham que o LoL era grande de questão de público assim antes ou hoje em dia, né? Olha essa torcida, essa vibração, Viana. E a Cade precisa segurar. É a hora da experiência dessa equipe. Acho que antes era mais, né? Ó, hoje em dia é maior? Então, olhando assim, hoje em dia tem que ser maior, tá ligado? Né? Mas, e aí, né? O máximo que dá. A Cade tem que usar esse... Só cresceu. O que é isso que tem? Que é gigante, vai pra cima. Vai pra cima do Jocer. O que é isso no Taque... Ah, é as Ultimates ali que aparecem em cima, né, mano? Ó, essa já era a época do INTZ com Young, Revolta, Tokers, Mikão e Jockster. Esse era o Exódia, guys? Acredito que esse era o Exódia, tava aqui que começou ele, tá? E a resposta é... Ó, 2015, né? Mano, na sequência caiu o Daydream, cai também, tá bom, que o Lagragas agora consegue levar bastante mais um jogador. Sobra somente o Milo. Tadinho do Taqueche, mano. Um adendo que eu quero dar pra vocês também, guys. Repara o quanto a gente vai ver Taqueche e Ieza nas finais. Sempre perdendo. Se eu não me engano, os dois nunca ganharam o CBLOL, mas sempre tava na final, praticamente. A equipe da INTZ consegue contra eliminações. Tá dentro da base de Xinha e eles podem partir pro título. Vai cair, torre de Nexus. A primeira já foi. Esse Daydream eu não lembro, hein? Talvez era gringo, né? E vai na sequência. Tá aí, amigo. Pode gritar. Comemora. E INTZ campeão. É mesmo, o Eza ganhou um capem, que eu acho que era com o BRTT na época, né? Da primeira etapa do CBLOL 2015. Terminou o buff do Barão, que só tinha nas mãos do Yang. Enquanto isso, o Diúdi sofre o voltame da Tristana. Meu Deus, esse aqui do Milo é aquele que eu tô pensando, mano. Olha ele de Shen, TPzinho, buildando full tank. Olha como que era a Randuinha. Eu acho que esse é o clássico BD do Milo. O Milo foi pro split punch. Por enquanto, a equipe também não conta do seu quinto jogador. Mas ainda assim, ele pode utilizar o seu manter a união e se juntar. permanece o cerco. O Milo já vai voltando. Ele vai botar pro GG. Vamos ver agora o que acontece, Xinha. Ele é apenas um jogador. Mano, e aí? O Yang tinha TP. Podia ter usado já antes ali nos Minions. Porque os caras ficam... Como é que é a brisa? É. Vamos ver se é isso que acontece. A torcida vai à loucura. Ele não tem dano. Ele não tem dano. É um Shen até natural. O Yang já vai recuando pra base. Caralho, a demora, velho. Não conseguiu agora, foi cancelando por conta do Diúdi. Olha o Brown no minimapa, para no Maukai. Aquele Maukai tentou dar beijão as duas vezes. O Nex já tem 50% da vida. Sim, pessoal. Isso é a grande final do CBLOL 2015. Será que o Milo vai brilhar? Será que o campeão acabou? Os caras voltando a pé, velho. Olha o jogo do Milo. É impressionante. Vem chegando a vários jogadores do time da INTZ. O Nex continua sendo exposto. Continua sendo focado. O Milo agora foi afastado pelo Lox. Chega o Johnson. Vai acabar. A B é campeã brasileira 2015. Foi 30 segundos. Então, o time da INTZ tentou ali... O Baiano jogava. O Baiano foi pego. Eu te vou agora ser escudo também. É, aqui de fato, esse 2014, 15. Pro 2016, o LOL mudou esteticamente absurdo, né, galera? Olha o tanto que tá muito mais lindo esse liga, afinal. Aqui dá gosto de jogar, velho. O time de Torton, mais mais 100 jogadores agora da INTZ. Revolta, poderia ser o primeiro a cair. O Poggers, nossa senhora! Totalmente, por essa luta cat. Pode ser na luta final. Já caiu mais um jogador. Caiu um após o outro. Double kill do Mikão. Enquanto isso tem ainda sobreviver o Eza. O Mikão perde muita vira, mas não consegue. Triple kill do Mikão. Guys, e essa época, mano... Essa época me dava a sensação de que o nosso nível era bom, tá ligado, velho? Eu sinto que a gente era melhor nessa época do que hoje em dia, velho. Eu tô chapando o globão com essa formação, velho. Outra aqui o Mikão. E a INTZ vai ser campeã do Sabelão. E era, não era? Pode comemorar a torcida da INTZ. Vão ser campeões novamente da primeira etapa do Sabelão 2016. O Yang vai controlando a sua barra de meganada. Foi, foi. E deu o telefone atrás de todo mundo. Vai tentar fechar a equipe da CNB. É pra acabar. Chegou! Chegou! É, volta pra ele jogando todo mundo pra cima. Modelo gigantesco. Caraca, que daideira, né, velho? Tinha esse item de ward que os jungle faziam, que era o cinza. Mano, eu amava fazer esse smite da ward, velho. Pra qualquer jungle. Só que a Rek'Sai é que parece que precisava do smite azul, mesmo buildando o smite azul. Então ele fazia o item de suporte, velho. Olha isso. O Yang ainda não viu o mega... Esse era um meta de visão absurdo, velho. Agora sim, ele já chega. Vai tentar se aproximar. Ele consegue. O PBO é eliminado. Mas tem o ultimate de nós pra cima dele. Vai voltar no meio da equipe do INTZ. Causando bastante dano. O Mikão também. Joga dentro de primeiro abate. A equipe da CNB perde dois jogadores. Double kill para o Mikão. Será? Será que vai acabar? A INTZ tenta a finalização. O PBO ainda vivo. Também tem double kill. Mas tem quatro eliminações do INTZ. O PBO foi um carinha que sumiu e a gente não ouve mais falar, né, mano? Sumiu, velho. Deixa eu ver qual é o outro desses aqui. Dos que estão aqui, parece que o PBO e o Oz. Assim, eu nunca mais vi nada, né? A base está exposta. A equipe da CNB somente observa. A INTZ entrando. Somente o Lep por ali. Será? Será que é o momento? Torre sendo focada. Ih, o Lepo arruma nada. O Lepo vai guardar, cadê? Vai ser eliminado. E tá lá. Esse hit da torre era nojento, não, mano? O bagulho era um laserzão. Ó, repara. É bom ele timear. Faltou só falar, mano, o feedback pro Manny que fez o vídeo, que tá insano. Muito bom a gente relembrar esses momentos. Faltou só falar as cidades, tá ligado, velho? Eu tenho essa curiosidade de saber onde foi cada final aqui. As do primeiro split sempre é São Paulo, mas a do segundo eu acho que a Riot sempre faz em cidade diferente. Olha só, agora o posicionamento final. Tá caindo se é o conhecimento do Lepo, ele pode ser eliminado. Muita proteção pra cima dele. Tonteladas de escudo. Utilização do Zônia. Ele ainda tem o seu próprio split, mas acaba sendo eliminado. Ele tinha ulti. Olha o saci. E pode ser o fim do jogo. Acho que é o primeiro título da Red. Já que a religião, a ulti ainda continua. O Tocca jogou pouquíssima vida, mas sendo focado. E eliminação pra cima do Yang. É agora. É o fim se aproximando. Acerta mais uma sentença. A Red quem desvém com tudo. Tixi tá lá. A Red é campeã do primeiro split. No seu Belão. Sete mil de vida. A Fem continua fazendo. Exato. Forlan tá aqui. Aí, ó. Pra quem queria, ó lá. Veverte. Forlan. Brucinha. Absoluti, mano. Jogando de Twitch. Do outro lado dos homens que nós não vimos ainda. Acho que foi o Tai e o Matsukaze, né? Lupão. Ah, beleza. Kame, Diveu, Cosmide. Ó, véi. Olha essa comp, né, mano? Olha como eles montavam essa comp, tá ligado, véi? Que doideira, véi. Contra o Tai. Pode tentar o roubo milagroso. Quem sabe até o roubo do título. Por que não? Mousada. Vai deixar, pelo que parece. Ainda pode passar pela parede. Beleza. Esse dragão seu até que não machuca tanto. Forlan, no momento. Olha que doideira, né, mano? Era a Sejuani fazendo o item da Ward. Outro item da Ward, aparentemente. Placa gargolítica. Solari. E ele ia fazer uma esteira aqui. Tipo, esteira aqui pra tanque. Mó brisa, né, véi? Ajuda que o companheiro a finalizar. Absoluti pode chegar invisível. Agora se espalha um pouco o time da One. Enquanto o Skedbet vai pra cima com o Timate. Ó, e o Rato. Ninguém pegou o Tui. O Absoluti. Sai daí, Lupão. Descentralizado. Aconsegue uma eliminação agora o Matsukaze. O Lupina pode cair na sequência. Vamos dar uma olhada. O Vert fica a perseguição. Tá ali causando dano verdadeiro. Vai caindo o Lupin. Tixi caiu. Esse time. O Kami era casado nessa época, talvez, guys. Porque eu confesso que eu tava observando ele na webcamzinha ali. Ele dando uma risada. Mas parece que ele tirou a aliança pra jogar. E depois ele pôs a aliança no dedo. Repara. A perseguição. Tá ali causando dano. Pôs a aliança, pá. Vai caindo o Lupin. Tixi caiu. Esse time. A T1 do circuito desafiante. Essa T1 era outro time na época, não era não, galera? E depois virou isso? Ou foi depois? Acho que tinha um time que chamava Pro Games. Não? Era T1 mesmo? Eles são T1. Campeões brasileiros de Liga Flaje. Pro Game, né, mano? Era isso. Eu não sei se vem depois. Acaba atrapalhando bastante a vida do Titã. Aqui acho que é quando o Exódia voltou, né, mano? Ele tinha sido desfeito. Em 2018 o Exódia voltou, salvo engano. Aí era o Acabum com os antes Ranger de Inquê do Titã. R.E.V., eu lembro desse aqui, véi. Foi aqui onde o Titã se acendeu cabuloso, tá ligado? Essa line era insana de acompanhar. O Titã novinho, mano. Acho que ele era até menor de idade. Não sei, assim, se podia e tal. Mas eu lembro que ele era muito novinho, né? Já tá no chão. Olha o Miku, continua eliminado. 2x2 ainda, sério, isaça. O Titã garante o abate. A equipe da Kabum pode finalizar o jogo. Pode garantir o título. A Kedvin se defendendo, vai tentando fechar. Já caiu e inibidou. E a Kabum vai aos poucos. Ainda tem o Banos do Barão. Então vai levando aos poucos de Storm inibidor. Vai me rodar no meu Titã. Ranger tá com a mesma cara. Verdade. O Tokers também. Você vê, o Tokers tá igual. Mas olha o Titã, mano. O Titã não usava aquela boina no cabelo diferenciado nessa época, né, mano? Olha lá, 90 segundos. O Titã acaba sendo pego com a sentença. Não tem a sequência do Joxer. Vai caindo também agora o Joxer no momento final do jogo. A Kabum vem abrindo as suas asas. Eles, que vieram de momentos críticos, foram desafiante. Acenderam o CBLOL. A Bria Torre já cai. A equipe da Kedvin se fecha e ainda tenta se defender. E ainda um passeio. Um jogo unilateral. Passeio? Só dá, Kabum. Olha onde tá o Santins pra eliminar o Yang, chefe. Pra tentar segurar o máximo. O Revolta eliminado. Pode gritar. Comemora. Respeita, Kabum. Ah, Kabum vai campeão do primeiro split do CBLOL 2. Nossa, esse aqui não dá o sentimento gostosinho do 6, não, galera? Esse estúdio, velho. Olha esse estúdio, cara. Mano, eu lembro que a minha programação predileta quando tinha final de semana assim, velho. Eu literalmente fazia isso, galera. Eu comprava 5 latão em Itaipava, 1 batata Ruffles Churrasco e tava pronto pra assistir 5 jogos do CBLOL. Ó, época que o Flamengo chegou, né? Revelação do Shrimp. Nossa, essa época do... Esse time do Flamengo era muito bom, viado. Olha esses nomes assim, você vê. Era a época Prime do Goku. PRTT empolgado, pintou o cabelo até de vermelho. Tá parecendo uma... Um E-Boy? Vou falar E-Boy, né? Na parte de cima do mapa. E o Ezinho? Ah, que merda, hein, mano? Se o Ezinho tá aqui, então o Flamengo vai perder? Entendo. O máximo que pode pra evitar o uso desse bônus de barão. Olha a pressão agora pra cima do Shrimp. Eliminado! O Titã usa o ultimate no limite. Garante o abate, se a gente faz o avanço. O Titã enjoado, né? Pode garantir pra seu do resto também com seu ultimate já, já. É só garantir o tempo certo. Mais uma eliminação garantida. A Kabum consegue sim garantir o seu barão e utilizá-lo da melhor forma possível. E tá chegando na base! E vão sim utilizar, como você disse, o barão. Chefe, não tem 30 segundos. Tier 3 cai. Cara, a Riot deletou esse item, né, mano? Eu não lembro o nome dele, mas... Martelo congelado, eu acho. Eu lembro que ele era um item ziquinha, mano. Dava slow no auto-ataque, né? Malho, né? Será que a Kabum vai em direção ao título? Era um item massa, mano. Será que o jogo acaba agora? 26 minutos de partida. A Kabum vem com tudo. São 22 segundos ainda de bônus de barão. Foco na torre de Nexus. Olha o que acontece! Olha o que acontece! A Kabum quer fechar o jogo! Chefe, são 3 jogadores do Flamengo pra defender, mas a Kabum vai pro GG! Vai tentar garantir a imitação possível do Goku. Vai acabar! Vai acabar! O Nexos agora tem espanto! A Kabum quer entrar pra história! O Mano Chip vem voltando, juntamente com o Eza. Perde a tenta ali por ali. Será que eles vão conseguir a vitória? E no momento final, tá lá! A Kabum faz história! Garante o título e vai... Ixi! Ixi! Que que rancau a roupa ali, caraio? Olha o Zantinho escampelado! A Kabum faz história! Garante o título e vai pela segunda vez representar o Brasil no Mundial! Eu acho que eles vão trocar, tia. Você pode... Ué! Foi campeão pela Kabuma! Arrancou a camisa, quis mostrar a camisa... É do Santos, aquela ali? Que time que é? Será? Botafogo, eu acho? Mundial! Bom, bom! Eu acho que eles vão trocar, tia. Você pode levar nesse inibidor... 2019! Vamos ver os alvos homens. Época Prime do Chine. Ah, essa é a época que o Flamengo também... Pô, foi só trocar o Ezinha pelo Lúcio, aí o Flamengo começou a ganhar, velho. Foi aqui? Uma troca franca, né? Nossa, o Becante! Foi pego no encanto, no meio do caminho! Pode ser o que precisava, aí, LTZ! O Lúcio cai na sequência, neutralizado! Tichinha, pode acabar! Aí, LTZ não vai deixar o Flamengo dar recal. O robô tenta meio que se matar, porque tem a tempo o teleporte do Goku pra proteger. Não vai cancelar do Goku, tá lá na base. Exato, mas ainda assim, Tichinha, são dois teleportes, estão chegando. Vai ter agora também o teleporte do robô se aproximando. O Shrimp, melhor, o Chine, perdão, vai tentar uma eliminação. Aparentemente, o Shrimp que vai ser eliminado. Eles ainda tentam... Ah, exatamente, é caçador contra caçador. Tenta ainda pegar na sequência, aparentemente não tinha o knock-up de novo. O Edbert cerca agora o Shrimp e ele vai acabar caindo. O Incendiar articulou também. Shrimp, frustração, reparem na câmera. Frustração do Shrimp. E, ó, tinha... Nossa, pera aí, a MTZ ganha? Essa Kayle com o bônus do Barão foi crucial pro time da MTZ poder vencer esse jogo. E eles chegam agora, o Chine ainda tá morto. Eles vão em direção à base com o bônus do Barão. O Tai tá com força na trindade. Nem o robô segura o BRTT. Nossa, como é que o BRTT tomou isso aqui? Vamos ver. O Charm era pra ir no robô. O BRTT beijou o Charm, né? Não, tá nem o robô segura o BRTT pegando de novo no encanto. Chutou. Intrépidos, intrépidos. A vitória está próxima. O título tá logo ali. A MTZ. Cara, que doideira, né, mano? O jogo 6x9, mano. Pouquíssimos abates, 32 minutos. Tô falando, o nível antes era melhor, velho. Destemida total. Jogando muito bem, sendo superior. Jogo mais consciente. Com essa composição, vai vencendo o Flamengo. E tem tudo pra acabar o jogo agora. Exato. O Churim até vai voltar à vida. Ele tem o cataclisma, mas não tem o Anjo Guardião. Pode ser um alvo fácil para os jogadores da MTZ. O Luce já é pego. Mais uma eliminação. O Car na sequência também. O Charm é double kill nas mãos. Pera aí, guys. Aqui foi aonde decretou que a MTZ é penta. E que todo mundo tenta. O Mills, ele pega os lavados praticamente no final do jogo. O Nexus já está exposto. A MTZ é campeã da primeira etapa do Semelon 2019. O trabalho tá sendo muito bem feito. Ainda falta muito tempo de barão. E o foco é nessa torre agora. Exatamente. Caramba, já era terceiro... Não sei se é isso. Acho que é terceiro split, né, do BRTT no Flamengo. Existindo aí. Esse eles ganham. É possível, né? Não tem caminho. Ah, tem outro ainda, né? Roubou. Roubou. E ele era muito roubado aí, viu, velho? Engraçado que essa Irelia nem fazia a espada do rei, hein, galera? Será que o Given jogava de Irelia nessa época? Como que ele buildaria, né? E eu acho que essa época era a época que o W da Irelia tancava muito, né? O Flamengo vai levando agora a base e vai pro título. O Flamengo vai ser campeão, meu caro amigo. É isso mesmo, meu caro amigo. O Flamengo é campeão brasileiro de Liga Flágenes 2019. O Given não era nascido nessa época. Aquele avanço duplo, mas o Parang abandona a rota do topo. Pra tentar justamente dar aquele reforço. E o Parang? Mais uma vez o Ranger soma e não dá nem pra clicar. Avanço em cima da equipe do Flamengo. Que vai perder mais um membro. Ficou ali de frente agora o Up. Não tem muito mais o que ele possa fazer. E aí o crescimento virente. Isso salva a vida dele. Garanta um pouco mais de espaço. Mas continua o avanço por ali. Acho que aqui era a época que começou o termo de Jace coreano, tá ligado? Avanço no Dão. Pra garantir o abate. Já conseguiu a primeira. Vai conseguir a segunda. Vai conseguir mais um. Eita lá! Esse da Kabum com Dudes, the boy, the man, the legend, indo pra cima com o Dano. É porque o Dudão jogava um lozinho ainda também, né? O Necto comemora mais uma vez Kabum, que vem empatar agora o recorde da YRTZ. A Kabum é campeã da primeira etapa do Sabelol 2020. É muito positivo. É muito bom mesmo pra ele dar esse follow-up. Ele conseguir chegar no BRTT, no Tinoso lá atrás, pra acompanhar a Camille, que vai vir com o time de metade do plug. Entrou! Entrou agora o Chine. Se a coisa do BAM já caiu, BAM já caiu, BAM já caiu. Aqui era a meta de Silas, né, mano? A sequência vai continuando. O Envy no meio de todo mundo. Ele vai se estendendo. Nossa! Aí a Ender tá chegando lá. Pra finalizar, já caiu mais um jogador. A Pain vai sendo dizimada. O bliterado é tudo do NTC pra garantir a eliminação. Já caem quatro jogadores. O Nexus vai cair a qualquer momento. Sobrou somente o robô. Tichinha, a vitória vai sendo concretizada! Olha quantas finales a Pain vai estar aparecendo agora, hein, galera? E o Eza também, né? Só perderam. Eles davam o Super Minions. Chegou na base, chefe. Somente o robô pra fazer o milagre. Ele vai ser focado, vai ser eliminado, chefe. E a INTZ vem pra mais um título no CBLOL. Garantindo o Ace. Já derrubam a torre. Nexus exposto. Pode gritar em trepidos. A INTZ penta campeã do CBLOL! Ah, foi aqui, ó. Então, aqui foi decretado que todo mundo tenta. Mas só a INTZ é penta. Como é que essa INTZ, tá ligado? Esses jogadores, ó, mano. Tai, Sheen, Envy, Mikão, Redbird. Como é que a partir desse ano pra frente, a Org só foi indo pra baixo, né, mano? Que gestão é essa? O campeão do CBLOL! Porque agora, meu amigo, é tudo ou nada. É a final de CBLOL. Daqui não tem mais como escapar. É coração na ponta do Zeros e a Pink acabar com o jogo. Marchando pela T3. Nossa! Meu Deus do céu, meu amigo! Olha! E o BTT? Nossa, aqui o BTT foi criminoso, hein, mano? Vamos rever essa play. Mano, essas aí do T-Nows, mano. Dava mó tesão de ver ele jogando com esse boneco, velho. Ó, toma, toma o tapa, toma. Out do Gragas, beleza. Vai lá, BTT, outa e completa. O que que ele faz? Meu amigo, no Matsukas, BTT foi entrando. Agora, vai ter garantido a eliminação e acaba não conseguindo. A torre já vem pro chão, a pressão ainda é grande. Pra cima do Crash Elk, já eliminado. Olha o fim de jogo se aproximando. Depois de cinco anos, a Pizzle tá garantindo o título e vai invadindo a base da Vorax. Não tem mais quem segure. Xepe a Pen com as duas mãos na taça. Vai direto pra vitória, direto pro título. Entrando agora, pra tentar finalizar. FNB quer jogo, ó. Apenas esse aumento de tensão. A Vorax tendo aquela segurada. Será que eles vão conseguir fazer esse milagre? A vantagem numérica da equipe da Pen Game. Entrada mais uma vez agora por parte do Lúcio. O foco em cima dessa torre já cai a primeira. A segunda pode cair na sequência. Eliminação pra cima do Yamp. A pressão é gigantesca, meus amigos. Olha o título chegando. Depois de cinco anos de... E por que que a galera tá só... Ah, tá. Eu acho que era a época... Era a pandemia, né, galera? Hoje na pandemia. Era só as fotinhas. Acho que a galera jogava tudo de casa, né? A Pen Gaming é campeã do CBLOL! Era isso mesmo, olha lá. Tudo remoto. As ondas de Minion já estão chegando na rota inferior e também na base. Último push, hein? Último push. O jogo pode acabar. É agora, meus amigos. A Renzga vai se segurando. Peraí. Ah, tá. Ó, Renzga, galera. A primeira org que veio da minha cidade de Goiânia indo jogar um CBLOL. Foi pra final. E era lá, Kiari, Krok. Ah, a Renzga que revelou o Krok, viu? Os Laudettes aí teriam que agradecer anos atrás. Porque eu acho que a galera não tá gostando tanto do Krok, né? Esse Yuri era um coreano, se eu não me engano. Trigo e Demish. Não fazia o seu milagre. Se fecha. Que coreano é esse que chama Yuri, guys? Chegando na formação tartaruga por aqui. Enquanto a equipe da Red vai atacando. O inibidor já tá exposto. Ele vem pro chão. São os dois Super Minions por rota. O jogo pode acabar. A série pode acabar. A final pode ser decretada agora com um campeão. A equipe da Red vai pressionando. A equipe da Renzga vai se defendendo. Máximo que pode a qualquer minuto. É pra puxar o gatilho, Takeshi. Rapaziada, pode ser GG. Aqui são três inibidores caídos. A onda de Minions tão entrando na base da equipe da Renzga. Que não tem como segurar. O jogo tá próximo do fim. Teremos um campeão, ao que parece. A equipe da Renzga vai se segurando. Máximo que pode. Mas a equipe da Red quer finalizar. Gigão é pra frente. Já acerta agora o Kiari. Acertou também o Yuri por ali. Pode ser eliminado. Já utiliza os seus olhos. Ganha um pouco mais de espaço. O Yuri cai logo na sequência. É GG. O fim de jogo vem se aproximando. A vitória é certa. A equipe da Red vir pro título. Pra eles garantirem. Nectos exposto. Eita, guys. Esse foi o ano que o Titã começou a pôr aquela boina na cabeça. Olha lá. A vitória é certa. A equipe da Red vir pro título. Pra eles garantirem. Nectos exposto. E a Red queridos é campeã do CBLOL 2021. E eles estão tentando com o Iser lá pela rota superior. Outra final da PEN. E sabe que frente a frente aqui pela rota do meio e a rota inferior. Não brigam. A Red tá pra cima e já encontrou primeiro. Mas entrou o Demand aí, meu amigo. É um abraço. O fim de jogo pode se aproximar. Pode ser agora. Quem sabe a Red consiga garantir o seu título. A equipe da PEN vai recuando. Será que o jogo termina? Já tem eliminação. Já carme de pente agora o Kaká. E a Red vir pra progressão. Eles querem o jogo. Primeiro a rota inferior. Vão levar os inibidores. Tem também uma grande onda de Minions na rota do meio. Dá pra ir com tranquilidade. O Iser voltou pra base. Não tinha como levar. Lá a torre da T3 da rota do topo. É pra Red. Demand era ruim demais. Mano, eu achava ele brabo. Mas parece que foi daqui pra frente. Só despencou, né mano? É pra acabar com o jogo. O tricampeonato vem aí. Torre de Nexus exposta. A equipe da PEN tenta se segurar. Ele se entompera ao milagre. Mas esse milagre não vai chegar. A Matilha vai a caça. A Matilha vai mais alto. Nexus exposto. É TRI. É TRI. É TRI. É TRI. A Red é TRI. Forte, hein? Foi literalmente três anos seguidos que a Red ganhou, né velho? Então na real eu acho que é um ano, dois split e o outro no outro. Justamente na retomada, na frente de 10 mil pessoas. Isso aqui é o League of Legends. Ano da botinha. Peraí, será que dali que saiu tudo isso? Tá acontecendo na vida real. E a Laude tá vindo direto pro Ibn do topo. Eles vão tentar fazer a sentada agora. Aqui começou os 3x0, né? E mais lindo o CBLOL da Rano. E a equipe da Laude vai avançando cada vez mais. A Pain tenta se defender, mas é difícil demais. Será que acaba? Chep, aqui essa onda de Minions do top tem poucos Minions ainda. Mas chegando o Super Minion, chegando mais Wave ali também na rota do meio. A Laude pode passar sim pro GG. A Pain tem Flash no Dinqueiro pelo menos. Pra tentar agora. Caralho, Kroger. Caralho, Kroger o robô. A lateral pra cima do robô. Garante de eliminação ainda não. Ele vai se distanciando. A Uta vai se estendendo. A equipe da Pain quer preservar. Enquanto que a equipe da Laude quer finalizar. Por enquanto não tem eliminações. Todo mundo recuida ainda. Nossa, não levou ninguém. Nada ainda, mas a Laude quer mais jogo. A Laude tá vindo. Eles podem tentar garantir a eliminação agora. Caiu um pra cada lado. Foi embora. É GG. E a equipe da Laude vem pro título. Eles não querem saber de nada. Bora, Dinqueiro. E a Laude vem pra tentar atropelar. Será que acaba? Bora, Dinqueiro. Bora, Dinqueiro. O Dinqueiro tem que operar um milagre aqui pra parar esses quatro jogadores. O time da Laude vem empurrando. Tem ali já levando também o robô a rota do meio, abrindo mais o inibidor. Faltam 15 segundos pra nascer o trigger damage. Não tem milagre, meu amigo. O dia hoje é verde e faz isso. Aqui começou tudo. A Laude vira poeira. A Laude é campeão. Eu tava lá, hein, mano. A partir dessa sinal, eu tava lá. Enquanto que o Barão sendo executado aqui mais uma vez pela equipe da Laude vai tentar o milagre dele. O Carioca não deu pra roubar. Ele agora faz esse entrada. Fica completamente disposto. O gasto flash vai pra longe. A Pain tem que garantir agora o desengage porque a situação se complica. Muito dano pra Senhor dos Céus. Acerta direitinho o teammate por ali. Agora a Férias. O Carioca também segura o máximo que ele pode, mas não é o suficiente. A Pain pode se estender. Olha o ult do Nara entrando. Pode ser agora, mas chegou o Dinose também. Olha como a Laude volta. Boca, foca, espalha aqui pra Pain. Parecia que ia dar certo, mas era só a Inversão. Meu amigo. Um, dois, três eliminados. E a Laude veio pro título. O bicampeonato vem aí. Ó, segundo 3 a 0. Será que o Bivó ainda consegue fazer alguma coisa ou roubou? Segurando, vai levar o abate. Tira, Marquinhos. Já vimos o suficiente. Esse Maker você torce pra Pain, né, Doc? Agora os ônibus. Consegue conectar, mas e logo na sequência, Tinkendo é só o que sobra. E aí, meu amigo? Diga tchau. Ei, Silaudi! É foda. Pode começar hoje aqui. Mas relaxa, Ospenzete, que nesse ano de 2024, tá cravado. No segundo split, lá em Belo Horizonte, É impossível a Pain perder, velho. Impossível. E a da Laude no League of Legends. Porque o bicampeonato é real. Nexus exposto e vem, faz o L Arena CBLOL. A Laude é bicampeã do CBLOL. Então eles vão perder muito recurso tentarem fazer isso e vai entregar um flanco pro robô. E já vem paranoia mais uma vez agora pra equipe da Laude tentar finalizar o jogo. Encontrado no meio do caminho pro Delta. E aí, meu amigo? É um abraço. Já tem a eliminação. Caiu o primeiro, caiu o segundo. O jogo vai acabar. Bom, teve 2-3 a 0, né, galera? Pra dar uma apaziguada agora, vamos de 3 a 1. O título tá nas mãos ao Audi. A história é sendo feita. Faz barulho o Recife. O Adão de Nexus já vai cair. Cara, eu sei que tem nada a ver, mas o B-Boy tá me lembrando, guys. Eu acho que eu tô louco, velho. Não tem aquela mocinha do filme Os Incríveis? Impressão minha, o B-Boy tá a cara dela, velho. A Edna. Olha pra Edna. Olha pro B-Boy. Tá nas mãos ao Audi. A história é sendo feita. Faz barulho o Recife. O Adão de Nexus já vai cair. A segunda deve vir logo na sequência. É a história perante nossos olhos. É taça, papai! O Audi é tricampeão! Essa eu tava lá também, galera. Essa foi a de Recife, né? Que espetacular com todas as histórias sendo contradas, recordes sendo quebrados pelos dois lados. Iniciação, mais uma vez, pra buscar tentativa de abate. O Recife, ele acaba conseguindo sair de pé. O Wiser pode cair agora. Ele usa o T-Rate pra voltar, mas vai ser eliminado a tua primeira por suporte. Olha só, o T-Nouss que vai pro seu hexacampeonato. Caralho, viado. O Titã não engoliu essa vitória não, hein, mano? Repara ele na canva. Olha o T-Nouss, que vai pro seu hexacampeonato. O maior vencedor de todos da história. O Nexon disposto é tetra, é tetra, é tetra, é tetra em sequência. É a história da Audi! Guys, videozão, hein, mano? Cinema. Lembrando aí que teremos a final entre Pain e Cade. Já deixa seus palpites aí nos comentários, galera. E eu cravei. É impossível a Pain perder essa final. Mas não vai ser fácil. Vai ser 3x2 pra Pain contra a Cade. E com direito, a pentakill do Titã. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e um comentário logo abaixo.